Eu vim pro centro. Que bom, né? Agora, se uma preocupação diminui em algumas regiões, tem outras preocupações aumentando. Aqui em Porto Alegre, a Secretaria da Saúde confirmou o primeiro surto do vírus da Zika. Cinco pessoas foram diagnosticadas com a doença na zona norte da capital. Os casos estão concentrados lá no bairro Farrapos. O repórter Manuel Soares está lá e tem mais informações agora pra gente sobre esse surto. Boa tarde, Manuel. Olha o cara aqui. Tudo bom, Cris? Pois é. Aqui nessa região que nós somos, no bairro Farrapos, foram 16 suspeitos. Em que caso disso? Dessas 16 suspeitos que tiveram, cinco casos foram confirmados. Os outros estão em análise, estão negativando. Alguém aqui sabe como é que se chama o mosquito que transmite a Zika? A Zika! Ih, como é? Ih, tá meio... Melhor não chamar o mosquito. Pra esclarecer pra gente, que eu tô com essa gurizada que inclusive voltou da aula agora, a gente trouxe o Anderson, que é da Secretaria da Saúde, da Vigilância em Saúde. Antes de tudo, o mesmo mosquito que transmite a Zika é o mosquito que transmite a dengue. Perfeitamente, né? O Aedes, ele transmite dengue, transmite Zika e transmite chikungunya. Por isso é tão importante a gente trabalhar com a prevenção. Nesse local aqui foram identificados retrospectivamente 16 casos suspeitos. Cinco deles confirmaram. Todos eles estão bem, foram atendidos na unidade de saúde, foram avaliados e tratados. Os demais estão negativando laboratoriamente, mas nós temos que continuar a investigação epidemiológica. Todos eles receberam repelentes, nós fizemos busca ativa, fizemos aplicação anisexida pra fazer o bloqueio vetorial, pra impedir a circulação sustentada do vírus. Então, todas as situações foram tomadas aqui de prevenção ao Aedes. Muito bacana. O importante de lembrar você que tá em casa, que no inverno tem que cuidar também, porque infelizmente o mosquito sobrevive até 400 dias. Então, vamos ficar ligados. Preta, contigo, eu não sei. Valeu, Manuel. Bom.